Quero aproveitar também e trazer a discussão sobre a Argentina aqui pra vocês, né? Porque teve um impasse ali na discussão sobre as privatizações, aí a Câmara na Argentina devolveu pras comissões o pacote de reformas de Javier Milley. Gustavo Segre, ontem você tava contando aqui no 3 em 1 que eles estavam analisando artigo a artigo. Aí você falou, vixe, vai passar a noite inteira falando disso. O que aconteceu no meio desse caminho aí, hein? Acedor, Evandro, acedor e feio. Primeiro, lembrando a nossa audiência, foi aprovada essa lei ônibus, que foi retirado vários dos artigos para que conseguisse o apoio do Congresso. De fato, aquelas questões que eram mais sensíveis foram retiradas a pedidos da oposição, negociada com oficialismo, para que seja aprovada. O primeiro artigo foi aprovado, de fato, 134 votos a favor, precisava de 129, não foi por amplia maioria, mas eram os superpoderes do Javier Milley, que seriam por um ano estendidos até dois anos pela autorização eventual do Congresso, uma vez vencido o prazo de um ano. Mas a partir daí começou a complicar tudo, Evandro, porque, lembrando, era um artículo sobre 386 artigos, então ia demorar muita coisa. Aí começou a ter o retiro do apoio dos governadores, lembrando que o Partido Milley não tem nenhum governador do seu partido e nenhum prefeito. E foi nesse momento que o governo decidiu retirar a votação e voltar para as comissões. O que significa isso? Tem que voltar tudo de novo. Tudo que foi feito até agora não vale mais. Tem que voltar de novo. E a situação está tão complexa que o próprio Piquetto, que foi um dos líderes do peronismo tradicional, indicou para o oficialismo que ele deveria melhorar a forma de negociar, que tem que resignar algumas coisas, porque o importante é aprovar e não ir de cara e brigar com todo mundo. A situação chegou a tal extremo, Evandro, que o Milley está pensando em levar essa questão a um plebiscito não vinculante para que as pessoas, a população, possam decidir se querem ou não a lei. Isso não vai mudar necessariamente o entendimento do Congresso, mas vai colocar uma pressão forte se o peronismo for favorável. A dúvida que tem o governo é, e se não for? Porque agora já estão as cartas na mesa. Então, a situação é muito complicada mesmo. Está bem complexa a situação política. O Milley mostra que ele pode ter boas ideias, mas que não necessariamente é um bom articulador. E a primeira batalha está perdida. Você queria ser o Javier Milley agora, hein, Fábio Piperno? Então, veja, ele se mostra muito inábil. Aliás, ele devia estar lá na Argentina nesse momento crucial para o pacote dele. Para o pacote, veja, ele envia um mega pacote, perde, perde feio e está fora do país. Mas, enfim, eu acho o seguinte, veja, ele é muito inábil. Não é o primeiro presidente que vai estar fora do país também em derrotas importantes, né? Mas, nesse caso, claro que não. Claro que não, mas esse é o pacote crucial que pode determinar se ele vai continuar sendo presidente ou não. Olha o tamanho da derrota que ele está sofrendo. É muito exagero. Se o Milley não conseguir aprovar isso, o que ele vai continuar fazendo no governo? Por que, Segre? É muito exagero. O pessoal da rádio está de volta, inclusive. A gente está discutindo aqui o pacote do Milley, que voltou, voltou para as comissões. O coitado remou, ou coitado não, né? Porque não dá para falar, né? Depende do olhar que se analisa. O coitado ou não, remou, remou, e parece que ficou ali passando sem fôlego na praia. Diga, Segre. É, quando você não tem emenda fixa... Vou falar aqui, morreu no Mar del Plata. O Mar del Plata tem água fria. Esse é o terceiro problema. Mas, quando você não tem acordos que permitam emendas PIX ou cargos, como muito bem faz o governo do PT no Brasil, fica mais complicado, porque aqui não tem esse centrão, né? O centrão é mais para o esquerdão que, de repente, vira um pouquinho centrão. E aí é muito complexo negociar, porque as questões ideológicas estão por cima de ninguém que perder benefício. Esse pacote dá um ajuste importante, segundo o ministro da Economia, Luiz Caputo, seria apenas de 0,7%, 0,8% do PIB, e eles pretendem diminuir o gasto público em 5% do PIB. Mas não deixa de ser a primeira derrota forte, que deveria ter uma conquista importante, como para mostrar para o governo e para a sociedade que o Miley está indo pelo caminho politicamente correto. Economicamente, muita gente sabe que vai ter o ajuste, que vai ter sofrimento do povo, mas que depois melhora. Agora, se politicamente não consegue ter esse acordo, aí não tem projeto de país nenhum. Mas isso não significa, e por isso falava do exagero, que o governo do Miley acaba se a lei não for aprovada. Piperno, você discorda do argentino? Veja, o Miley, ele já impôs à população um choque com a promessa de que, olha, agora é a parte mais dura e depois vem o ajuste que lá na frente vai acabar beneficiando todo mundo e tal. Enfim, o discurso a gente conhece. Só que o problema é que quando volta a estaca zero, você não tem nenhuma perspectiva de que lá na frente a população vai ter esse bônus. E se ele perder tudo, qual o bônus que a população vai ter? Porque com o ônus ela já está arcando agora. E tem uma questão também, né, Segre, nesse caso, aproveitando o que disse aqui o Fábio Piperno, é que você mencionou uma vez, a gente precisa esperar acontecer para entender como vai ser, se a pressão vai ser maior ou menor e etc. O problema é que voltando à estaca zero, essa miragem ou essa percepção pode demorar um pouco mais, Alangani. Com certeza. E eu acho que o grande desafio dele, insisto muito nesse ponto, é muito mais político, Evandro, do que econômico. Vamos lembrar que todos os planos de estabilização que ocorreram no Brasil na década de 90 com o governo Fernando Henrique, a continuidade do plano real e outras medidas que ocorreram, foi muito necessário uma blindagem da área econômica. O governo ali não tinha maioria no Congresso, acabou se aliando na época ao PFL, que hoje seria uma parte do União Brasil, justamente para blindar a área econômica e avançar com o plano de estabilização. Então, agora, voltando para a Argentina, não adianta apenas você colocar aí uma série de boas medidas se não tiver também um plano político para passar essas medidas. E aí eu gosto muito da ideia daqui do Dávila. Talvez, ao invés de 300, 400, sei lá, medidas, concentrasse em apenas algumas medidas mais relevantes. Talvez a chance de sucesso seria maior. Fala, Dávila. É, faltou estratégia política, né? É o que a gente sempre falava aqui, né? Porque tem duas coisas. Primeiro, você precisa saber onde você quer levar o país. Isso o Milley tinha muito claro. E segundo, era a estratégia política. Como criar os consensos, né? E esse consenso sempre me pareceu melhor se você fatiar as medidas. Inclusive, foi um aprendizado no Brasil, com o Plano Real, que bem mencionou o Alangani. Primeiro, a gente aprova o R.V., depois aprovando privatização, depois aprova a Lei de Responsabilidade Fiscal, depois aprova... É tudo devagar. Se fosse... Imagina se na época do Fernando Henrique fosse um pacote com tudo junto no mesmo dia. Não ia aprovar nada. Então, é... Porque isso dá tempo de se construir o consenso político em torno de cada medida. E isso se torna mais palatável para o Congresso. Então, agora, é preciso entender o que que Milley aprendeu com essa derrota e como é que ele vai reaver o controle da sua estratégia política para fazer com que a sua agenda ande no Congresso. Nesse caso, eu quero te ouvir de novo, viu? Gustavo Segre aqui. Como que nós vamos perceber as mudanças que Milley propõe se o negócio volta a estacar zero? É uma das perguntas que eu quero fazer para você também. E como que Milley vai lidar com essa situação? O que resta para ele a partir de agora? Vai depender de como evolua no Congresso. Porque se volta a estacar zero e volta a ser aprovado, aí vai ter que ter alguma negociação muito mais fina nas questões do artigo por artigo, que foi o que fracassou. Porque a Lei Ônibus Geral foi aprovada. 244 votos. Isso foi, inclusive, comemorado porque o Milley tinha só 38 sobre 257. Tem apenas 7 senadores sobre 81. Então, não é uma questão... 81 é do Brasil. Desculpa, são 72 na Argentina. Mas, mesmo assim, é uma representatividade muito baixa. E, mesmo assim, ele conseguiu essa aprovação. Claro, quando você começa a intermediar em interesses que são das províncias, dos estados provinciais, dos municípios, e quando você tem todos os governadores em que nenhum é de teu partido, aí fica muito mais difícil, porque ninguém está empurrando para o mesmo lado. E, em função da crise econômica argentina, qualquer um pode interpretar que o futuro poderá ser melhor. Mas eu não tenho dinheiro para chegar a fim de mês nesse mês. Então, o que me resta para o futuro? É uma situação complexa para o Milley que não tem experiência política absolutamente nenhuma, que não me parece que esteja nos planes deles fazer alguma coisa permeável para a negociação, e que, muito provavelmente, me parece que, de forma talvez errada, ele prefira o confronto com os governadores, com os congressistas. E aí é um risco muito alto, porque se você perde o apoio da população, você fica sem sustento para governar. Nossa, Gustavo Segré. Cenário mais difícil e impossível. Mas é justamente isso que precisa fazer, é conciliar o seu apoio da população para pressionar o Congresso. Foi exatamente isso que a gente costurou no Brasil aqui durante o Plano Real. Era a população totalmente favorável ao Plano Real, e como isso funcionava com mais um ativo para pressionar o Congresso a votar as medidas que o Congresso tinha dificuldade em aprovar. o Congresso tinha dificuldade em aprovar. pelo Congresso que o Congresso tinha dificuldade em aprovar.